Olá, se você tem vivido momentos conturbados em sua vida, leia agora comigo atentamente esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Salmo 119, verso 1 e 2. São sim, nos momentos de luta, que algumas vezes nos questionamos onde Deus está. Mas esse salmo nos assegura que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu nenhum segundo sequer o controle sobre todas as coisas. Eu me refiro literalmente sobre todas as coisas. A nossa vida tem sido muito bem conduzida, protegida por nosso Deus. E essa certeza deve acalmar o nosso coração diante dos dias difíceis. O texto bíblico nos fala que toda a criação, o poder da criação, revela a grandeza de Deus. Deus está falando conosco. Deus continua a nos orientar. Porque a sua voz é poderosa. Conte com a ajuda de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Que Deus te abençoe.